Me dá o horário aí 12 horas e 29 minutos. O Jornal em Tempo está em novo formato a partir dessa semana. Na manhã de hoje o grupo Ramana Eves reuniu parceiros para apresentar o impresso que se adequa às dimensões dos principais jornais do país. E eu sempre disse que sempre prefiro esse modelo que é o modelo estándar. Quem foi lá acompanhar foi o Valdir Adriano e é o que a gente confere agora na tela. Valdir. É isso mesmo, Márcia. A partir de hoje o Jornal em Tempo está em novo formato a partir desta semana. Aí, claro que traz muita notícia, muita informação, várias editorias. Agora volta a ser distribuída em editoria. Claro que para passar detalhes sobre esse formato já padrão do jornalismo brasileiro, que é o formato estándar, esse formato que ele está mostrando para a gente, é o formato do jornal maior. O que tem de diferente nesse novo formato do impresso? Olha, na verdade a gente não tem muita diferença. Nós estamos voltando a ser o que nós éramos antes, né? A gente percebeu depois da veiculação do formato tabloide que o povo realmente gosta desse tipo de jornal, com jornal com mais conteúdo, com mais conteúdo jornalístico, com mais matérias e com mais editoriais. O que vai ser a partir de agora? As matérias vão ser mais extensas? Vai ter matérias mais trabalhadas também? Como é que o cliente exigiu? Como é que funciona esse trabalho agora? É, na verdade a linha editorial do jornal mudou, né? Nós trouxemos o diretor de redação, que já tem uma grande experiência, que é o Mário Adolfo, e ele está dando essa nova visão para o jornal, uma visão voltada mais a conteúdo, ao leitor. E na verdade quem escolheu isso foi o próprio leitor, né? Nós sentimos na mudança anterior que o que o leitor queria na verdade era um conteúdo voltado à matéria jornalística de fato. Como é que vai ser a periodicidade se o jornal aumentou, continua mesmo? Não, nós estamos com a nossa veiculação VIVC, né? Tanto para assinantes como para venda normal. E nós trouxemos aqui nesse evento de hoje todo o mercado publicitário, né? Para dividir com a gente essa alegria de voltar ao formato standard. E essa mudança, como é que vai ser para os leitores assíduos do jornal inteiro? Olha, essa mudança vai ser justamente o que eles estão pedindo. Pedir um jornal com mais conteúdo, com mais qualidade, um jornal no formato standard, no formato que circula em todas as capitais do país. E nós, com muito grato, fizemos isso. Colocamos o jornal no formato que o leitor queria, com o conteúdo que ele queria. E daqui para frente vai ter outras novidades, né? O segundo semestre vai trazendo outras novidades, outros editoriais. Segredo por enquanto. Por enquanto, segredo. É só um teaser, né? Aguardem. Pois é. E aí, com essa novidade do Jornal em Tempo, que eu volto com você ao estúdio, Márcia. Obrigada, Valdir Adriano. Show! A gente anunciou aqui vários dias essa mudança, que começou a valer a partir do dia 22, a partir do domingo agora. E você acompanhou aí as imagens dessa nova mudança. Hoje nós já mostramos para você o jornal no novo formato. Aliás, desde ontem que nós estamos mostrando para você o novo formato do nosso Jornal em Tempo. Muito mais amplo, com assuntos muito mais detalhados, com muito mais informação e atendendo a todo mundo. É isso que importa. 12 horas e 32 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua participando conosco pelos nossos telefones. 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você. 994-21-7147. E olha só, gente. Tem sirene, Ricardinho, nessa tua mesa? Tem sirene! Então é uma regaça nessa sirene, porque um rapaz não foi identificado, não identificado, foi executado com um tiro no olho na noite de ontem, no Cidade de Deus, zona leste da capital. A vítima apresentava várias fraturas pelo corpo, que pode ser um indicativo de tortura. Moradores relatam que esta não é a primeira morte no local. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela? Valdir Adriano. É isso mesmo, Márcia, o crime aconteceu na noite de ontem, aqui na Rua Lagoa dos Patos, quase esquina, com a Rua da Amizade, na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária, ocupantes de um veículo não identificado jogaram a vítima, que estava com as mãos amarradas para trás, aqui na rua. Em seguida, dispararam um único tiro na região do olho do homem. Esse tiro foi fatal para ele, morreu aqui no local. Quando os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica chegaram aqui no local, encontraram o rapaz com múltiplas fraturas pelo corpo, o que comprova, possivelmente, que ele tenha sido torturado antes de ser morto. O corpo foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal, no bairro da Cidade Nova, onde aguarda reconhecimento de familiares. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso. Valdir Adriano, para o programa Agora. Muito obrigada, Valdir. Mais um caso, infelizmente, de homicídio, né? Envolvendo tortura e execução. É uma tristeza. 12h34. Olha só, gente. Hoje, nós temos o nosso quadro. Manda de assunto, né? Vamos amenizar aqui as notícias, trazer aqui coisa boa. Porque a gente tem o nosso quadro Manaus Selvagem. Nem sei se é tão bom assim, viu, minha gente? Porque já me torturou tantos meninos. Que é apresentado pelo nosso Rodrigo Hidalgo. E hoje ele vai falar pra gente sobre o mata-mata. Matar-matar. É isso, Rodrigo? Matar-matar. Uma espécie de quelônio, de tartaruga. Você confere agora. Meu nome é Rodrigo Hidalgo. Apaixonado pela vida selvagem, resolvi me tornar biólogo para ir em busca dos animais mais temidos da Amazônia. Desde a famosa cobra-cipó, que afirmam bater com o rabo, até as arraias com seus aguilhões venenosos. Foi nas águas que enfrentei os maiores desafios. Dessa vez, nossa equipe navegou bastante até o Rio Branco, em Roraima, para procurar uma das criaturas mais diferentes da fauna amazônica. Um animal capaz de se defender, excretando um odor muito forte, mergulhamos em busca do famoso banco do cão. Já viu esse bicho aqui alguma vez? Sabia que existia um bicho desse jeito aqui? A Amazônia é isso, cara. Guarda os animais mais incríveis do planeta, mais diferentes, e para algumas pessoas mais assustadoras. Uma tartaruga que se mistura ao ambiente. Vamos acordar. Uma tartaruga que se mistura ao ambiente, que tem um pescoço muito grande, e dá essa pancada que ele deu agora na gente, né, cara? Um pescoço longo, um focinho comprido também, dá uma olhada. Olha o focinho do cara. Funciona como uma máscara de mergulho, fica paradão, com o pescoço retraído, e quando o peixe passa, ele lança essa cabeça para frente, e uma mudança de pressão, né, mudança de pressão do ambiente externo para o ambiente interno do animal, o peixe é sugado, praticamente é aspirado para o interior dele, e ele vai e come. O interessante que o nome dele para a ciência é que é os fimbreatos, que vêm das fimbrias que eles têm, que são essas dobras de pele no pescoço, essas dobras de pele que ele tem aqui no pescoço, que também se misturam nesse ambiente, parecendo com parte da vegetação aquática. Tivemos a sorte de encontrar, de nos deparar com esse bichinho aqui, e vai voltar já já para a água. Matar, matar. Uma tartaruga incrível, que se mistura ao ambiente, que vive nessas áreas aqui. pelas alagadas de águas claras, apostando na camuflagem e se alimentando. E agora, vamos tentar mergulhar com o bicho, tentar deixar o bicho ir embora, mas vamos com ele de snorkel, tentar fazer imagens do bicho. Vamos lá? Vem pra cá, Rodrigo. Vem pra cá, porque eu tenho certeza que foi Gabi, que mandou você botar a cara perto do pescoço, Gabi te coloca em cada rascada, né não, Rodrigo? Faz parte. Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Já tá de tarde. Boa tarde, pessoal. Galera de Barcelo, galera que mora na Calha do Rio Branco também. Foi lá que nós gravamos esse material incrível. E ele é perigoso, esse quelônio. A gente chama de quelônio, é da família do quelônio. Matar, matar. É interessante que esse quelônio específico, ele é um dos únicos que come carne, exclusivamente carnívoro, né? Os outros não. A tartaruga da Amazônia, o tracajá, eles podem comer tanto vegetais, como carne, como peixe, como outros animais também. Mas carne de peixe, não é carne de gente não, né? Peixes, caranguejos, ciris também. De gente não. De gente não. De pessoas não. Mas algumas pessoas, algumas pessoas comem esse bicho. E aí que mora o problema, Márcia, porque matar, matar, esse animal diferente, né? Parece um tronco, parece um, sei lá. Eu pensei que era de espinho, ele, né? Ele parece um animal bem pré-histórico, né? Porque os animais primitivos, nós víamos assim, tinha mais ou menos essa característica. E eu tenho a impressão que por causa do ambiente que ela sobrevive, que é um ambiente de águas, né? Profundas e tudo, ele pode não ter evoluído muito. Então a impressão que eu tenho é de ser um animal primitivo. É, na verdade é uma adaptação a... Pra ele poder se esconder de predadores. Essa é a cara dele, né? É, é a cara do bicho. Aqui é o focinho dele, vive em áreas rasas, né? Pra poder respirar, melhor usar como se fosse realmente um snorkel, aquela máscara de mergulho que a gente usa. Pra respirar sem ser notado, sem ser percebido. Pra se esconder de predadores e pra se esconder das presas. Ele fica parado, espera que o peixe passe na frente, e ele... A bocanha. Um corpo no rio, ele come um corpo no rio? Não, esse animal ele não tem a mandíbula pronta pra morder. Morder e arrancar o pedaço, ele não tem. Tanto é que o peixe que ele pega tem que ser um peixe de um tamanho... É... Que ele saiba que vai caber na boca dele, porque ele engole o peixe, ele não mastiga como nós. Ah... Ele já engole, ele suga e já... Igual macarrão. Igual macarrão. Ok. E aí ele vai pra dentro da casinha, né? Tem essa vantagem, que ele já tem uma casa levando com ele, vai pra dentro da casinha e digere o peixe. Isso. E quer eu falar o seguinte, por ser uma tartaruga exclusivamente carnívora, ele acumula metais pesados como o mercúrio. Certo. E algumas pessoas comem esse bicho, se alimentam, né? A parte que é consumida, geralmente... Ouviu, né? Vai. A parte consumida é o pescoço. A maior parte dele que tem carne é o pescoço, se você vê nas imagens, né? Sim, sim. Olha o tamanho do pescoço do cara. Olha o tamanho desse pescoço mesmo. E as pessoas comem esse bicho e acabam acumulando mercúrio também no seu organismo, que é prejudicial. Nocivo, extremamente nocivo. Metais pesados são extremamente nocivos. E aí a gente... Olha o tamanho desse pescoço, meu Deus do céu. A largura desse pescoço. E a gente estava ouvindo o Jonathan dizendo que, pô, fazer um sarapatelo no casco dessa tartaruga. Né, Jonathan? Você está vendo, hein? Está se envenenando. Ele nem sabe. Uma outra coisa interessante que pode fazer com que as pessoas não queiram comer esse cara aqui é o seguinte. Esse animal, quando ele é capturado, ele pode regurgitar, vomitar em quem o captura, né? Pode bater com o pescoço, como ele quase acertou meu rosto naquela hora. Sim, foi. Ela vai segurando o bicho, o bicho passou perto. E outra coisa, ele excreta um odor muito forte. Muito forte. O famoso pitiu, que a gente conhece, né? É um pitiu, mano. Não come não ele, não. Pelo amor de Deus. Rodrigo, obrigada. Na próxima terça a gente vai receber o quê? Continuamos a expedição. Foi uma expedição de 10 dias pelo médio Rio Negro. Subimos o Rio Branco. E eu vou falar um pouco da questão de atravessadores de arraias, que são peixes ornamentais que são comercializados por aí. Fiquem ligados. Agora o Rodrigo vai aqui comigo acompanhar. Tá, 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 tá. Rodrigo, daqui a pouco o Rodrigo volta na próxima terça-feira. Olha, 12 horas. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, eu tenho a TV assim. Vamos acompanhar agora as notícias do Brasil e do mundo com o nosso Minuto Redação. Roda aí. Olá, Márcia. Olá pra você que está acompanhando o programa Agora e a programação da TV em Tempo. O bairro São Jorge comemorou seus 71 anos com 4 dias de muita festa. Foram celebrações religiosas, mutirões de saúde, shows e atividades para adultos e crianças. Apesar dos problemas com infraestrutura, saneamento básico, os moradores dizem que não há lugar melhor para morar do que no São Jorge. Gente, quem não gosta de um bom livro, né? Os livros te enchem de conhecimento, são palavras transformadas em uma verdadeira arte. Algumas pessoas acreditam até que uma história pode mudar a vida do leitor. Na semana do livro, o Em Tempo conversou com algumas personalidades para saber que livros mudaram sua forma de pensar. Nos últimos dias, mais um aumento no preço da gasolina foi anunciado nas redes sociais. O novo valor iria para R$ 5,03. E o Em Tempo foi às ruas para verificar se o preço já estava valendo nos postos de combustível. Mas calma, que tudo não passou de um boato e os valores não subiram. Quer saber mais informações sobre essas e outras notícias? Acesse o emtempo.com.br ou vá nas nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Vamos lá para o nosso agora premiado. Não diga alô, diga importadora três elefantes, o novo conceito em maquiagem. Alô! Importadora três elefantes, o novo conceito em maquiagem. Acertou a ligação ganhou da colônia Santo Antônio. Como é seu nome? Como é teu nome? Diana. Diana, parabéns, Diana. Vem buscar amanhã, viu? Levou um kit da importadora três elefantes e vem buscar amanhã na hora do programa. Tá bom, Diana? Beijo. Fala com a produção. A produção já pegou o telefone da Diana. Ainda estou ouvindo ela gritando aí. Gente, a gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Mas fiquem ligados, amanhã tem muito mais, viu? Um beijo para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho